Chora cachorrinho Procurei, encontrei Meu amor, minha cara aberta Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Eu sou pássaro no túnel Quer ser meu pai Procure entender Eu sem você já não dou E nem sei voar Sonhar, viver E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Eu sou pássaro no túnel E quer ser meu pai E quer ser meu pai Procure entender Eu sem você já não dou Eu sem você já não dou E vai valer a pena, mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena, mudar essa cena, mudar meu roteiro, amo o tempo inteiro E vai valer a pena, mudar essa cena, mudar meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Só você E vai valer a pena, mudar dessa cena, mudar minha roteiro, amo o tempo inteiro Era franjão de paz, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E essa é pra tomar todas, bebê Pra tocar nos paradões, chama, chama Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Colocando o futuro de alguém Não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Portal do Arrocha Banda Nave da Paixão Conectado com o seu coração E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Estúdio Nave Estúdio Nave Gravando com o Davi Banda Nave da Paixão Conectado com o seu coração Quando você vai lá em casa Complica ouvir os seus áudios antigos De uma hora atrás Com a boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você pensa em eu amar Eu era o mala Dos porta-malas E disparador de alar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas E disparador de alar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Me enzou o maluco na noitada Arroja, pai Arroja Portal do arroja Portal do arroja Cada hora de me apresentar pra sua família Opa fica me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas E disparador de alar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas E disparador de alar Me abri dor de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos o maluco na noitada Música 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 Pra tocar os parafones Banda Nave da Paixão Você já foi de azer nos meus contatos E já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar, faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do meu olho E eu cismei com um contato diferente e disse Fale com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai lhe responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer É pra lascar o coração Mas o detalhe não escapou do meu olho E eu cismei com um contato diferente e disse Fale com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai lhe responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Ou de me perder Mande um oi aí pra eu ver Mande um oi aí pra eu ver Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando eu já tava atolada no pecado e até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano bom Sempre me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o pedro É nessa hora que tá É sempre corrido Ramando o carro de pé E quando expugitimos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Andar na vida paixão Conectado com o seu coração Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado e até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano bom Você vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o pedro É nessa hora que tá É sempre corrido Ramando o carro de pé E quando expugitimos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o pedro É nessa hora que tá É sempre corrido Ramando o carro de pé E quando expugitimos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Repertório novo da nave pra tomar cachaça, bebê Banda na nave da paixão Conectado com o seu coração Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só a sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva E me leva Até o céu Eu sou real Eu sou real E bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Veste os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só a sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo Que a minha vida E me leva Até o céu Eu sou real E bom demais Pena que toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal Fecha os olhos Portal do Arrocha Repertório novo da nave Pra tomar cachaça, bebê! Alô, meu parceiro, lindo paredão! Iago Estalações Empurra a nave, bebê! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que você vai sair Se afogar na bebida Sem um tostão no bolso E me ligar falando Me escuta Te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Não tenho namorado, moço É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Se afogar na bebida Sem um tostão no bolso E me ligar falando Me escuta Te amo Me perdoa Eu tô sem namorado, moço Pantar na bebida Na bebida Pra paz Cara Com o necktado Com o seu coração Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida, se um dos tão no doce E me liga falando, me escuta Te amo, me perdoa Não tenho namorado, moço Eu tô sem namorado, moço É nessa hora que cê vai sair feito louco Se afogar na bebida, se um dos tão no doce E me liga falando, me escuta Te amo, me perdoa Eu tô sem namorado, moço Eu tô sem namorado, moço Tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume No telefone, toque, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais uma aí Que esse modão eu vou me acabar E mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social E mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Rato, paredão, trato, paredão Escorra a marca Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desci mais uma aí Que esse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Ligue a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social É tão difícil aceitar Ele terminou comigo e não quer mais voltar Eu sei que ia agir errado Te peço desculpa Vacilei com o amor Estou assumindo a culpa Me diz aí que nunca errou E errei Jogando seu nome na hora da cama Na hora do ato A gente fazendo amor Te chamei com nome errado Vacilei Joguei tudo fora Pensando no outro e te dando prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver E bem na hora que eu te dava prazer Eu paguei pra ver Banda na vida paixão Conectado com o seu coração Eu sei que ia agir errado Te peço desculpa Vacilei com o amor Estou assumindo a culpa Me diz aí que nunca errou E errei Trocando seu nome na hora da cama Na hora do ato A gente fazendo amor Te chamei com nome errado Vacilei Joguei tudo fora Pensando no outro e te dando prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver E errei Jogando seu nome na hora da cama Na hora do ato A gente fazendo amor A gente fazendo amor Te chamei com nome errado Vacilei Joguei tudo fora Pensando no outro e te dando prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver E bem na hora que eu te dava prazer Eu paguei pra ver Eu paguei pra ver Paguei pra ver Paguei pra ver Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo ao lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô na bagaceira mas eu tô bagaço Alô meu parceiro lindo paredão Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui no lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Alô meus parceiros, Rodrigo, D.X. Paredão, Genião Paredão Repertório novo da nave pra tomar cachaça, bebê E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo a correr O rico de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morrida eu chorei Chorei, 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 chorei E na vaquejada eu chorei Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Tem coisas que nem precisa falar Que a gente sente só pelo olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não quer assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta tem lingerie Que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Banda na vida paixão Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não quer assunto Tá tão vaidosa Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta Na sua gaveta tem lingerie Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o teu amor Se eu não sou mais o teu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu De danar Mal de danar Arranca o menor Arranca o menor Arranca o menor Arranca o menor Mas tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que é meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Arranca o menor Arranca o menor Arranca o menor Clamo que vou rever você Meu amor Clamo que vou sentir você perto de mim Clamo que vou rever você O menor De danar Maldida 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 Música Fico na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou e virou Meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou o presente A saudade comigo Por que largou eu? Por que? Por que? Por que? Por que fez isso com seu bebê? Por que? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que? Você vivi sem mim E eu não vivo sem você Banda na vida paixão Fico na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou e virou Meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou o presente A saudade comigo Por que largou eu? Por que? 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 Por que fez isso com seu bebê? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por quê? Por quê? Você vive sem mim E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você